Música Vamos falar de beleza agora aqui no Geração, que eu sei que você adora. E sabe quem é que entende tudo de beleza? A Hoje Cosméticos. E não é só beleza feminina não, viu gente? Beleza masculina também. Quem sabe disso muito bem é o Zezinho. Ele esteve por lá e a gente confere agora essa matéria muito legal que ele fez. Música Vem agora em parceria com a Hoje Cosméticos. Agora é o seguinte, quem está em casa agora curtindo Geração Gazeta, vendo essas imagens lindíssimas, o que a Hoje Cosméticos pode oferecer para os clientes com o menor preço da cidade, que a gente sabe que é o menor preço aqui. Então, a Hoje Cosméticos é uma loja bem completa, como você falou, Zezinho, inclusive com os menores preços. A gente sempre buscamos trabalhar com produtos de referência e preços muito acessíveis para os nossos clientes. E a Hoje tem uma diversidade muito grande de produtos. Ou seja, toda a linha de imóvel para salões, os produtos para salões, e o varejo final que o consumidor que faz uso dos produtos em casa, que pode vir acessar esses produtos. Como o profissional também tem um espaço especificamente só para ele. Ou seja, os produtos profissionais vendemos para os profissionais. Quer dizer, se você quiser montar um salão, se você quiser montar um salão em casa, na sua casa, você encontra tudo aqui na Hoje Cosméticos, não é isso? Encontra. É uma loja completa, onde a gente consegue atender desde o alicatezinho para a unha, até o móvel para o seu salão. Então, enfim, é uma loja super completa. E além disso, temos algumas linhas de crédito. Uma delas é o nosso cartão. Olha, rapaz! Que funciona muitíssimo bem. Você pode procurar em qualquer uma das nossas lojas, não só na Hoje, como na Farmácia do Consumidor, na Ultra Popular, especialmente aqui na Hoje, que é onde fica a central dos nossos cartões, onde fazemos e tiramos todas as dúvidas para os nossos clientes. Como é que faz para adquirir um cartão desse? É fácil? É muito fácil. RG, CPF, comprovante de renda. Algumas pessoas que não têm comprovante de renda, que trabalham autônomo, também se faz o cartão. Tem alguns critérios. Aqui você vai colher informações e aí você consegue fazer o seu cartão e aí poder usufruir em todas as nossas lojas, que é uma bandeira que são compostas por 19 lojas. Agora, mais próximo já, já vamos abrir mais uma outra. Vamos abrir uma outra, então? É, naquele trevo da ABB ali, está saindo uma outra. Próxima à ABB ali, né? Quase na frente da ABB. Próxima ali, muito bem estruturada, porque vai atender aquela galera daquela região toda ali. Que loucura. E sem dizer que é hoje, cosméticos, é que dá um carro sempre para você. O último carro agora foi uma Fiat Toro, não é isso? Foi uma Fiat Toro e nós estamos se preparando direitinho para lançar novas campanhas, né? Geralmente fechamos campanhas grandes com os parceiros por trás que nos apoiam para a gente poder levar para os nossos clientes uma série de vantagens. Desde de preço, produtos de ótima qualidade e ainda mais sorteio de premiações para os nossos clientes. E é claro que você vai curtir o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de Salvador, o oferecimento Hoje Cosméticos. Olha, se você ainda não tem, corra atrás desse cartão, que ele te dá muitas facilidades. Você que é uma mulher vaidosa, você encontra de tudo para ficar elegante e linda, maquiagem de primeira linha aqui, não é isso? É, nós trabalhamos com uma linha sempre completa, né? Maquiagem, que é um xodó da mulherada, a esmaltação nossa é muito completa também, muitos números de produtos, né? De qualidade, inclusive. Enfim, a gente é bem completo aqui para atender você. Olha, se você não conhece, venha conhecer a Hoje Cosméticos, que fica onde? É, Hoje Cosméticos fica muito bem posicionada aqui no centro da cidade, em frente ao terminal urbano, né? Inclusive, nós temos estacionamento aqui de frente, a gente tenta controlar o máximo para você poder acessar a loja. Enfim, é isso aí. Estamos aguardando você, fazemos o convite aqui, conhecer as pessoas que já conhecem, sabem do que eu estou falando e é um enorme prazer poder estar à disposição do nosso público. E você fica vendo agora produtos da Hoje Cosméticos, produtos de garba e elegância lindíssimos, você só encontra aqui. Sr. Edson, obrigado pela parceria. Prazer é meu, muito obrigado. Você sabe que eles dizem que amor sempre, sempre traz a vida. Hoje Cosméticos, que é isso aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado. E a gente continua... Opa, peraí, produção, como é que é? O Zezinho Kennedy? Vamos falar com o Zezinho Kennedy. O Zezinho Kennedy, onde está você, Zezinho Kennedy? No Rio de Janeiro? Conta pra gente como é que está aí. Vamos ver o Zezinho. Praia de Copacabana é o seguinte, hein? Bombeira-porco é bobagem. Marina Tavares, olha só. Você está vendo agora? É o Copacabana Palace. Um dos lugares mais bonitos, dos hotéis mais luxuosos do Brasil, onde fica as estrelas do rock. Agora você dá um 360 e mostra a praia de Copacabana. E da Lídera Augusto, uma olhada de mulher bonita. E é o seguinte, o moleque acontece aqui. Carnaval 2018, na praia de Copacabana. Você confere na tela do Geração Gazeta. A partir de agora, você entra e fica à vontade comigo. Combinado? Valeu! Olha o brilho! Olha o brilho! Alô, 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 Terezinha! Alô, 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 seu Chacrinha! Velho palhaço! Alô, 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 Terezinha! Aquele abraço! Alô, moça da favela! Aquele abraço! Todo mundo da portela! Aquele abraço! Todo mês de fevereiro! Aquele abraço! Ai, que pena! Tudo que é bom dura pouco, como diz o meu amigo Zezinho Kennedy, que está na folia de Rio de Janeiro e Salvador. Gente, tem novidade aí, viu? Vocês vão matar a saudade, sabe de quem aqui? Maiara Padrão, exatamente. Aguenta aí que tem Maiara de volta aqui, fazendo uma super participação lá do Carnaval de Salvador. Mas, como eu estava dizendo, Geração de hoje acabou, mas segunda a gente está de volta com tudo de bom que rolou. Vocês continuem mandando sugestões. Siga a gente na nossa página lá no Instagram, Geração Gazeta Oficial. Me sigam também, Mariana, Mari Mari Tavares e o Zezinho Kennedy, que não está aqui comigo, mas está rodando o Brasil e trazendo para a gente as melhores matérias. Vocês continuam com a gente na segunda, que tem muito mais. Hoje eu estou vestindo Iris Tavares e, ah, dica boa para você, viu? Quer saber o que está rolando o Carnaval? Não deixe de dar uma olhadinha, uma espiada na coluna de Roberta Moura no Jornal Opinião. Para todo mundo, um beijo muito carinhoso e até segunda-feira. Aquele abraço! Alô, alô, Realengo! Aquele abraço! Alô, Cusida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o branco! Jaclinha continua balançando a pan... Aquele abraço!